Senhoras e senhores deputados, nas últimas semanas o país tem visto a esquerda, particularmente esta nova esquerda deste novo Partido Socialista, a cenar fervorosamente com a bandeira do crescimento, em todas as frentes. Deputados e responsáveis do Partido Socialista como que dividem o mundo entre os bons e os maus, entre os que alegadamente se batem pela austeridade e aqueles que desvendam aos demais a luz do crescimento económico. Como se essa dualidade verdadeiramente existisse, como se de compartimentos estanques se tratassem, como se pudéssemos criar emprego e crescer sustentadamente sem consolidação orçamental. Sejamos justos, chega a ser caricato que os mesmos que nos trouxeram até aqui, os responsáveis pelas políticas que nos fizeram perder a nossa soberania financeira, e sobretudo os mesmos que conviveram pacatamente com uma economia portuguesa anémica que ao longo da última década divergiu sucessivamente da economia europeia e perdeu gradualmente competitividade, se apresentem agora diante dos portugueses na veste dos paladinos do crescimento económico. Que fique claro, este Governo está profundamente empenhado no crescimento da nossa economia, está empenhado em reganhar a nossa soberania económica e financeira, e em colocar-nos no rumo do crescimento e da criação de emprego. Mas este Governo está consciente das dificuldades que atravessamos, e sabe bem que aquilo que o país não fez no curso de décadas, não pode agora resolver-se com um punhado de declarações de princípio ou de medidas avulsas. Antes exige e demanda um conjunto de reformas capazes de operar uma transformação estrutural da nossa economia. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Se o crescimento económico não é património desta nova esquerda, também não é ou não deve ser um reduto de economistas ou de políticas de estrito penduro económico. Essas políticas são importantes, são decisivas e estão em curso, mas não podem prosperar de costas voltadas para outras áreas da nossa sociedade que, porventura, à primeira vista, não relacionamos com o crescimento e com a competitividade da economia. Vem isto a propósito da Justiça e do Sistema Judicial na competitividade de um país, na competitividade do nosso país. Basta pensar que as mais recentes estimativas conhecidas apontam para um impacto negativo do nosso Sistema Judicial sobre o investimento e o emprego para o crescimento do PIB, no mínimo de 11%, tomando-se por base média a última década. Ou seja, o país poderia ter crescido a um ritmo acrescido de 11%, cerca de 0,3% do PIB ao ano, se estivesse dotado de um sistema judicial eficiente. E, particularmente afetados por este custo de contexto, são os níveis de investimento. Quer isto dizer que, se queremos mais investimentos como o da Nokia Siemens, que vai investir em Portugal 90 milhões de euros e prevê a criação de 1.500 postos de trabalho, temos, entre outros fatores, é certo, de dotar o nosso país de uma justiça célebre e eficaz, e se queremos que as nossas exportações mantenham a trajetória muito positiva que vêm apresentando, se queremos dar condições às nossas empresas exportadoras, temos de proporcionar-lhes uma justiça que produza rapidamente decisões de mérito e que constitua um garante da sua execução. Por outro lado, temos de dotar a legislação processual, de mecanismos de salvaguarda das empresas, quando estas, apesar das dificuldades, possam assegurar a manutenção da sua atividade e dos postos de trabalho. Em suma, a justiça tem de deixar de ser um sério obstáculo ao crescimento económico para se tornar também num seu agente impulsionador. É este o caminho que o Governo decidiu trilhar, um caminho que começa a ser reconhecido pelos agentes da justiça, pelos cidadãos, pelas empresas e, como demonstrou o caso de Nokia Simons, também pelos investidores estrangeiros. Importa, por isso, trazer a debate, e também a esta Câmara e ao debate público, um conjunto de medidas destinadas a colocar a justiça ao serviço dos cidadãos e ao serviço do país. Neste sentido, será determinante o efeito do novo Código de Insolvência e da Recuperação das Empresas, que privilegia a recuperação das empresas que são viáveis, criando um processo especial de revitalização. Não pode continuar a instituir-se a liquidação como uma regra, denegando a empresários e a trabalhadores a possibilidade de recuperarem as empresas e de manterem os postos de trabalho. E, paralelamente, a reforma do processo civil, uma medida que, de resto, já estava no memorando de entendimento, está pensada para privilegiar a eficácia e a celeridade, eliminar a possibilidade de recurso a expedientes meramente dilatórios e responsabilizar as partes e os magistrados, promovendo, nomeadamente, o aprofundamento dos poderes de juiz em matéria processual e a calendarização das várias fases do processo numa audiência preliminar que passará a ser obrigatória. E porque importava terminar de uma vez com os vários regimes de custas, todos em vigor e todos ao mesmo tempo, procedeu-se à padronização das custas processuais. Senhoras e Senhores Deputados, de nada vale uma decisão de mérito ineficaz, pelo que é determinante agilizar o processo executivo. Só assim se garantirá uma diminuição de dependências e só dessa forma se terá respostas às expectativas dos cidadãos. O Governo já anunciou a reforma do processo executivo, que passará, designadamente, pela extinção da ação executiva, sempre que o título seja uma sentença, e pela criação de um processo abreviado para os restantes casos. Não tenhamos dúvidas, o adequado funcionamento do processo executivo é decisivo para reganhar a confiança dos portugueses e dos investidores estrangeiros na efetividade da justiça portuguesa. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a morosidade e a ineficácia das decisões judiciais constituem um custo acrescido e um risco adicional para os agentes económicos. Prejudica o investimento e prejudica a economia. Constitui um custo de contexto e um fator desencorajador do investimento estrangeiro e do empreendedorismo nacional. Estamos conscientes de que a credulidade do sistema de justiça não é condição suficiente para alavancar o crescimento económico, mas nenhuma o é isoladamente. Sabemos, todavia, que é uma condição necessária para proporcionar um ambiente económico atrativo para os agentes económicos. E estamos confiantes no caminho que o atual Governo, consciente desta dimensão económica da justiça, escolheu trilhar a bem de Portugal e a bem dos portugueses. Muito obrigada.